Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é a resenha do sabonete da Pestilento. Eu levei uma vida pra fazer essa resenha, me perdoem. Mas eu tava testando ele durante bastante tempo e aí depois veio a vida estragar com toda a minha rotina e já era, né? Vou mostrar pra vocês como que você lava pincel e falar um pouco também sobre o sabonete deles, que eu amo demais. Você pode pensar, sabonete líquido não dura nada, mas eu tenho ele até hoje bem cheio, porque eu uso ele de pouquinho em pouquinho e rende horrores. E ele é bem denso, bem grossinho e só de você usar pouca quantidade faz muita espuma. Então eu amei isso, sem contar que o perfuminho dele é maravilhoso, é uma delícia. Dura bastante tempo, é uma delícia da vontade de usar em tudo, mas né, como é limpa pincel, é somente pra pincel. Pra quem viu o vídeo do inbox, sim, quando eu comprei o sabonete líquido com eles, a embalagem quebrou porque nossos amados correios são muito cuidadosos com todos os nossos produtos, não é mesmo? Daí depois eu consegui salvar todo o conteúdo do sabonete porque a Carol embalou num plastiquinho, que foi o que salvou minha vida. E aí depois a gente combinou de se encontrar no metrô pra ela me dar outra garrafinha. Como a garrafinha é de vidro, geralmente quando eu vou usar o sabonete pra lavar o pincel, eu costumo colocar uma quantidade bem pequenininha num frasco plástico, pra exatamente, pra não pegar a embalagem de vidro e quebrar porque você vai estar com a mão molhada, né? Como eu tinha dito antes, pra você não estragar a embalagem, que você vai estar com a mão molhada, eu consegui encontrar um recipientezinho pra eu conseguir colocar esse pouquinho de sabonete e conseguir introduzir o pincel mais fácil pra conseguir poder lavar ele e pegar a quantidade certinha. Eu tenho um monte de caixinha desse tipo aqui, que é pra lente, eu não uso mais lente porque eu sou alérgica. E essa caixinha aqui tá vazia faz 500 mil anos, então eu consegui encontrar esse potinho que tava guardado aqui no armário faz tempo e aí eu vou usar ele. Eu higienizei ele, né? Pra não ter nenhuma contaminação nem nada, mesmo que eu não use ele 500 anos, eu já separei esse negocinho só pra conseguir lavar o pincel pra colocar o sabonete aqui. Então qualquer tipo de recipiente que você for usar, tente sempre lavar com o sabonete neutro. Eu vou encher um pouquinho só do sabonete aqui. E aí vocês podem ver a consistência deles. Eu vou colocar um pouquinho mais só pra vocês verem a consistência, tá? Ele é bem rosmentinho. Gente, só que eu colocar o sabonete ali já dá pra sentir o cheirinho dele. É uma delícia! E é um cheirinho de ervas com franguesa, muito gostoso, sério. Eu tenho vontade de comer, mas não comam, viu? Bom, pra quem não sabe, o sabonete da Pestilento é um produto vegano, cheio de óleos vegetais e manteigas naturais, que ajuda na higienização e cuidados com a cerdas dos pincéis sintéticos e naturais. Eu tenho um pincel natural aqui, que é aquele de peso de esquilo que eu tenho da Windsor & Newton, que é o pettigree número 0, que já apareceu em uma resenha aí. Um pincel da Lucas, que vem no estojo quando eu comprei a minha aquarela do estojo deles, número 8, que já tá até saindo aqui. E um pincel bem grandão, da Windsor & Newton, da Cotman, número 14. E esses dois aqui são sintéticos. Exatamente em vários tamanhos pra vocês verem como é que fica. A produção da Pestilento é totalmente artesanal, assim como as aquarelas que eles fazem. Eles recomendam que a remoção das tintas à base de água, em caso de tintas à base de solvente e óleo, é necessário limpeza prévia com o diluente respectivo. Então, se você trabalha com guache e aquarela, você consegue limpar seus pincéis tranquilamente com esse sabonete aqui. Tintas com base de óleo, você precisa limpar com diluente. E depois você pode fazer a limpeza com esse sabonete, seja ele na barra ou suja ele líquido. Eu liguei a luz aqui pra vocês conseguirem ver melhor, porque quando a gente liga, né, a gente abre aqui a torneira, a água só mexe com aquela coisa horrível. Então, vamos lá. Imagine que seu pincel tá sujo, você pega e umedece ele. A gente fecha assim a água pra não gastar, tira o excesso dele. A gente vai aqui no, onde a gente colocou o nosso sabonetezinho, emerge um pouco ele ali. E aí você faz movimentos circulares na palma da sua mão, pra você lavar cuidadosamente as cerdas. Eu, particularmente, não sou fã de sabão em pedra, pelo risco de você ter que friccionar o pincel nela, pra conseguir pegar um pouco de sabão e conseguir fazer espuma. O líquido eu acho que já facilita mais e rende horrores. Porque, assim, geralmente quando a gente vai testar exatamente tinta em pastilha, né, eu lembro que quando eu fiz aula com a Sabrina e com outros professores, a Catarina e etc, eles mesmos falavam, as cerdas dos pincéis são muito frágeis e pra você poder fazer com que ela dure mais, o essencial é que você, que a tinta saia fácil no pincel, você não tem que ficar esfregando, porque isso vai fazer atrito e vai machucar a cerdas, né, ainda mais com o pincel natural. E isso machuca o pincel fazendo com que ele dure menos. Aí você abre. Continua o movimento circular. Como o pincel, aqui no caso, é grande, e entra água mais fácil, então ele sai bastante, já do sabão, ele sai mais fácil. Quando o pincel é menor, é mais sensível ainda, e se for de pelo natural, tem que ser bem mais cuidadoso na hora de lavar e enxaguar. Ok, próximo pincel. E aí você sempre tem que puxar ele pra fazer o biquinho, porque aí quando ele seca, ele já vai secar nesse formato. Pincel da Lucas. Esse barulho é vizinho tomando banho aqui, gente. Fecha a água. E ainda sobrou bastante do sabonetezinho aqui. Tem a luz estourada, né? Ah, dá pra ver agora. Movimentos circulares, espuma. E aí a tinta que você usou, no caso, vai aparecer nessa espuminha. A espuma, no caso, não vai ficar verde, que é a cor do sabonete, né? Vai ser a cor do pigmento que você usou. Então, uma comparação bem legal pra vocês entenderem. Quando a gente compra uma aquarela escolar daquelas pastilhas que é bem opaca e que é bem porosa, parece um giz, esse tipo de tinta, esse tipo de pastilha de pigmento, que não é um pigmento, ela costuma ser muito difícil de você retirar da pastilha. Então, o que acontece? Você vai ter que esfregar com o pincel pra poder tentar tirar esse pigmento. Só que como ela é fraca, não vai sair toda a tinta. E isso você machuca o pincel, seja ele sintético ou natural. Mas, né? Sabemos, de novo, que natural é mais sensível que é um pelo do verdadeiro. Então, não é recomendável. Pastilha, quando você for usar uma aquarela de pastilha, você precisa que o pigmento saia muito mais fácil pra você conseguir retirar a cor sem estragar a cerda. Então, se o pigmento for um pigmento que se solta fácil e vem bastante pigmento, é uma tinta de qualidade, e aí você sabe que você não vai estar machucando o seu pincel. Mesmo que você borrifie a água antes pra tinta amolecer, às vezes tem alguns pigmentos que não saem de jeito nenhum. Que são, às vezes, os colares, que vocês já sabem, né? Pelas resenhas que eu já fiz aí pelo canal. Então, pigmentos estudantes e profissionais vão sempre ser mais tranquilos de se trabalhar em questão de tentar retirar o pigmento com o pincel sem esfregar e causar atrito nas cerdas. E, ó, aqui com o pincel natural, eu peguei o restinho do sabão que tava aqui, né? Então, tá branco e nem tem mais. E como a cerda é fofinha e é natural, é como se fosse um cabelo, ele faz esponhinho muito mais fácil, porque ele é mais fácil de ser maleável, né? E é sempre nos movimentos circulares. E, então, fica mais fácil de lavar. E logo que você lava, logo que você coloca aqui o sabonete na cerda, você super já sente essa cerda bem mais macia. Exatamente quando a gente passa condicionador e creme de hidratação no cabelo, sabe? Creme de nutrição, principalmente de reconstrução. Porque quando a gente devolve a massa pro fio do cabelo, ou a questão da nutrição, como esse sabonete da Festilento tem óleos vegetais e naturais, a gente já entende que ele vai devolver a nutrição que o fiozinho da cerda perde com o tempo de uso, né? É a mesma ideia do cabelo. Quando o cabelo tá seco, a gente vai repor óleos pra devolver o brilho e a maciez. Eu sei disso porque a gente tem cabelo colorido, né? A gente vai ter que aprender a fazer os cronogramas capilares da vida e faz todo sentido depois. Aí, com toda a delicadeza, a gente tira em água corrente, movimentos circulares, deixa a água desfater, se espalha nas pernas e pronto. Você tira um pouco o excesso e vai puxar pra fazer aquele biquinho. Ótimo! Agora que você já lavou, você pode dar uma leve secada na toalha, apertando igual eu fiz, mas eu não sou muito fã disso. Porque às vezes... Corre o risco de você dar aquela sujadinha na toalha e a sua mãe vai te tirar a sua herança. Você não quer, né? Brincadeira, gente, mas... Eu recomendo que você pegue os pincéis, tire o excesso de água, assim, no dedo que eu fiz fazendo o formato da cerda. E deixa secar em cima de uma toalha deitado, sempre na horizontal, nunca na vertical. Por quê? A vertical vai fazer com que a água escorra no alumínio e na madeira, e isso vai apodrecer. Sem contar que você vai danificar todas as cerdas do pincel. Então não é recomendável. Então sempre deixe na horizontal. E aí ele vai secar naturalmente, e no dia seguinte provavelmente ele já vai estar seco. E vendo aqui na quantidadezinha que eu usei do sabonete deles, foi o quê? Quase dois dedos, um dedo, do sabonete. Então tem bastante ainda no... na garrafinha deles. Tipo, parece que eu nem usei, né? Oiê! Então, se você tem alguma dúvida sobre a questão de como lavar, se ficou alguma coisa que não ficou clara em questão de sabonete, que tipo de sabonete usar, tem esse da Pestilento, que é uma ótima opção. Tem gente que prefere usar sabonete em barra, mas se você for usar sabonete em barra, use com todo cuidado pra não fazer muito atrito na cerda do seu pincel, pra você não machucar ele, ainda mais se for natural. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal. Tem muitas outras informações sobre arte, como que a nossa mente funciona criativamente, como é que você pode trabalhar com ela sem se frustrar e criar bloqueios criativos. Tem também vídeos sobre resenhas, que é o que mais tem aqui no canal e eu adoro fazer. Curte esse vídeo pra saber que esse tipo de vídeo é interessante e você gosta dele. Se você ainda gosta de vídeos longos, me avisa aqui porque eu vou começar a fazer agora vídeos muito mais longos. Porque eu gosto de falar e eu sou detalhista. Eu tô aqui. Se você não sabe, eu também dou aula de aquarela, tanto online quanto presencial, eu deixo geralmente o grupo do Facebook aqui embaixo pra você poder entrar nele e conseguir ter todas as outras informações. E geralmente eu vou avisar também no meu Instagram quando que eu vou ter aula, quando que eu não vou ter aula. E aí vocês podem sintonizar mais com o que eu tô fazendo. Sem contar que eu jogo muitas perguntas lá pra pesquisas e etc. Pra eu saber que tipo de vídeo vocês também querem ver por aqui. Então é isso. Tchau. Tchau.